Fala aí galerinha, bem-vindo ao canal, esse aqui é mais um videozinho de, eu já ia falar no off guard, de Death Stranding, jogo maravilhoso né, sabemos disso, ô meu caminhão, é, jogo maravilhoso, todos nós sabemos disso, não é verdade? Então já sabe aí, deixa o likezinho aí, compartilha, se inscreve, e todos os etc que vocês já estão ligados que eu sei, né? Aí eu só tenho que lembrar o que eu tava fazendo aqui, é, peraí, isso, e aí eu carrega essa merda na mão. Pronto, meu amigo. Pronto, tamo indo né, só que é meu? Não, não é meu, mas vai servir, é, deixa eu só ver pra onde aqui, vou ter que entregar isso aqui pra esse, não, mula, pra esse menino aqui né, tem que ir pra lá né, não, tá top. Ahn, tá. Thank you, vambora. Eu tenho muita coisa pra entregar em muito lugar, meu irmão, nossa. Eita. Só acho que aqui a gente é piloto né cara. Dá pra passar aqui, deve dar né. Passei. Cadê o... Tá ali, tô indo. Relaxa que nós estamos indo, muito tranquilo. Poxa, tem uma resina aqui, outra resina ali. Meu irmão, eu não tenho mais espaço... Para... Nada. Que fique bem claro isso. Cara, eu nem lembro onde é que tava esse menino. Mas ele tava por aqui né. Tá ali. A pizza tá comigo né, tá. Pá, meu queridão, tudo bom? Tô chegando hein. Que que é isso hein. Por mim eu entrava... Pô, com uma carga aí dentro filho. Tava nem aí. Pô, uma carga XL também aí é... Foda né, meu querido. Carga XL complica a minha vida toda. Porra. Fazer a entrega aqui. Confirmated. Vou pular aqui né, pra... Agilizar. Fui rápido hein. Fui rapidaço. Pô, um porcentinho só aí, foi sem querer. Pô, ali. Pô, rapidinho. Fui reto a site filho. Pô, aí. Tranquiloço. Ó, some. É isso. Só uma pizzazinha. Coisa rápida, coisa pouca. Top. É nóis. É, eu sou perito. Agora eu me canso minha. Porra, agora filho. Tô mais brabo hein. É. Agora vambora que a gente tem muita coisa pra entregar, muita coisa pra fazer. Entrar aqui no meu caminhãozinho. Peraí. É. Agora o que tá mais próximo aqui de mim. Acho que vai ser isso aqui mesmo né. Não mentira. Acho que eu posso ir retão aqui ó. É. Acho que eu vou retão naquele menino. Vou reto naquele menino. Tô na área montanhosa filho. Montanhosa. Complicada. O que que houve? Ah, eu tô na área de meninos hein. É, eu tô na área de meninos mas em compensação eu tô. Tô empurrando meu carrinho de pipoca né. Será que aqui eu posso botar um gerador de repente né. Eu boto um geradorzinho meu aqui se pá. Quer dizer, eu não vou precisar né. Posso botar quando chegar lá. Porque vai dar pra chegar lá com certeza. Eu sei que tá descarregando querido. Preocupa não, a gente vai chegar lá. Aí, já tamo aqui do lado já. Esse meu caminhãozinho também da armula, o bicho tá ferrado mesmo. Eu tenho que arrumar outro. Até eu poder fazer o meu. Peraí, tem alguma coisa aqui que eu... O que que é isso aqui? Isso aqui sou eu. O que que é isso aqui? Sou eu. Vou botar pra pavimentadora tá aqui né. Tá, aqui então. Eu vou botar um negócio. Um CQPzão brabo pra gente. Errei o botão. Nem lembro mais quais são os botões. É... Esse CQP, pô. Como é que troca mesmo? Ah é, troquei. Onde não? Não? Não, tá tranquilo. Eu boto aqui na frentinha aqui pra gente. Botar aqui na frentinha aqui pra gente, ó. Ó a coisa linda. Pronto. O que que é aquele troço ali, hein? Já construiu o negócio ali? Ah, eu aproveito e entrego aqui, né? Muito tranquilo. Entregar o negócio aqui, né? Pants. Tem coisa aqui pra mim? O que que tem aqui pra mim? Isso aqui é meu? Oxe. Tá. Eu... Entrego tudo que eu tiver pra entregar aqui. Entregar a carga perdida. É uma carga que eu achei aqui do nada. Tá bom. Ah, é você. Como é que vai? Tô bem. Porque a gente é brabo, né? Quer dizer, mentira. Eu sou brabo. Olha o dar máquina. Eu nem sabia que eu tinha perdido isso, cara. Ou eu não perdi isso e eu tô doidão. Eu nem sei. Opa, nível 2. Opa, nível 2. Top. Agora o menino deu mais negócio pra gente, hein? Muito bom. Tá, mas agora eu quero saber o que que é a boleadeira nível 2. Ela tem mais munição, é isso? Qual é? Oxe. É nóis. Quero saber da boleadeira nível 2. Isso porque eu nem entreguei a carga solicitada. Ai, mas tu me pediu pra carregar coisa, hein, filho? Porra. Nossa. Foi coisa que tu pediu pra eu carregar. É nóis. Tá tudo aí, filho. Não roubei nada. Por que eu vou roubar madeira? Show. Nada teve dano, filho. Não adianta. Tava tudo nas minhas costas. Eu acho que tava tudo nas minhas costas. Ou tava no caminhão. Nem sei. Entreguei tudo, porra. Tá louco? É, eu fiz uma rota meio... Meio louco, realmente. Mas porque foi necessário. É isso. Ó, some. Nossa, quase que eu coisei o negócio ali. Quase. Seria bom se eu conseguisse aumentar aquilo dali, né? Porque eu ia poder carregar mais. Ah, tá bom. Próximo a gente consegue. Pegar o quê? O que que é isso? Personalizadas? O que que isso significa? Pô, eu peguei uma granada emática full putaça. É isso que eu tô entendendo? Sei lá, bota nas costas a merda mesmo. E é isso aí. Ilustrações. Ah, isso aqui é do menino. É... Eu vou confirmar, porque eu preciso fazer um CQP pra mim e eu quero ver essa boleadeira. Depois eu ajeito isso aí. Ah, você já fez o seu bit. É hora de eu fazer o meu. É nóis. Tu já falou isso da outra vez. Que eu te entreguei outro negócio. É... Equipamento. Rapaz, nível 2 é brabo, hein? Caralho, o peso dela é menor, velho. Nossa. É, praticamente... Não, não é o dobro, né? É um pouco... Mas, mano, tá maluco. Ele é muito melhor. Peraí, eu preciso de um CQP. É... Eu tenho dois CQP? Eu não tenho dois CQP. Não, tá dizendo que eu tenho um CQP. Tá. É... Cara, eu vou fazer uma boleadeira dessa aqui pra mim. Vou fazer, filho. E é isso. Ah, tá tudo na... No botico. Aí, agora, a gente organiza. Escada. CQP. Pants. Na verdade, essa boleadeira, eu acho que ela tinha que estar presa no traje, né? Mas, tudo bem. Vamos ver aqui como é que... Tem pedido? Pra entregar o que aonde? Rapaz, eu tô indo pra lá, hein? Nossa, voltar pra Licknacht é foda. Cara, esse aqui eu já tô indo de qualquer forma. Então, me dá esse daí. Pode botar nas costas também. Botar nas costas, tudo nas costas. Tudo no cu. Pira. Tá, tamo lindo. Tá, tamo lindo. Tá, tamo lindo. Tá, a minha boleadeira tá no 1 aqui em cima, né? Top. Tá, vambora. Eu tenho que ir pra onde agora? Eu tenho que ir pra esse... Nossa, tá longe, hein, filho. Não, mas aí aqui é tranquilo, porque eu pego o... Isso aqui é uma carga minha que eu perdi. Porque aí eu venho pra cá, entendeu? Eu pego o negócio aqui. E aí eu venho pra cá. E depois se eu der, eu venho aqui e até roubo outro carro desses otários. Porque esse aqui, o bichinho já tá meio ruim. Vambora. Cara, o que é essa caceta aqui, hein? Eu não faço a menor ideia do que que é isso aqui. Nossa, um montão de coisa aqui da galera. Peraí, eu tô indo pra onde? Eu tô indo pro engenheiro? Eu tô indo pro engenheiro, porra. Peraí. Então deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é do engenheiro, dá pra gente. Não usa bateria, né? Pousa. Tá parecendo que tá usando, hein? Ele tá usando a bateria, mano? Então o Jossaba não usava, né? Eu tô doidão aqui. Parece que tá drenando, tá ligado? A bateria. Mas eu acho que não tá. Não, e ele faz um negócio como se eu tivesse indo voado, filho. É. Ah, eu tenho meu negócio aqui pra carregar, né? Opa, pegar uns cristalzinhos que eu irava aqui. Que é sempre importante, né? Só de bobeira pegar aqui. Top. 65, pô. 65 é coisa pra caralho, meu irmão. Entra sempre. Bora. Eita, tem coisa pra cacete do engenheiro ali, mano. Ah, os meninos ali tão levando coisa do engenheiro. Entendi. O engenheiro tá ali, né? É. Dá um pulo lá. Bati. Bora, meu querido. Pô, de vez em quando tu é burra, hein, fi. Eita, tudo bom, meu querido? Calma, querido. Calma, querido. Cara, tem umas cargas ali na frente pro engenheiro. Peraí. Isso aqui tá muito longe ou eu tô doidão? Ou isso aqui tá aqui do lado? Porra, isso aqui tá aqui, mano. Opa. Tem outra ali também que também tá aqui do ladinho. Ué? Aqui do lado, fi. Ali. Outro negócio do engenheiro ali. Engenheiro. Para de fazer merda, meu querido. Tá perdendo os negócios aqui do lado. E eu, hein? Tá perdendo os negócios do lado de casa, fi. Ele tá perdendo os negócios. Bora, meu querido. Tô voltando. Ninguém vai pegar teu negócio, não. É, esses meninos aí são tudo amigos. Tudo brote. Mais um negócio do engenheiro lá. Pô, mas esse engenheiro gosta de perder coisa do lado da cara dele, né? Meu Deus. Se fizer um negócio do lado da fuça dele, ele perde, fi. Foda. Fazer uma entrega. Carga perdida. Tem carga perdida. Pá, cacete. Pensa num bicho burro que perdeu coisa. Pá, cacete, mano. Porra. Burrão. Não sei se vocês sabem, não. Mas eu ajudo, que eu sou legal. Vários likes. Ah. Entreguei bastante coisa, hein? Opa. Opa. Aí a gente gosta muito, inclusive. Meu amigo, aí a gente gosta é muito. Pô, já tô com as perninhas nível 2. Me dá essas perninhas nível 2 aí, meu querido. Oxe. Porra, tá maluco. É nóis, querido. Pô, perninha nível 2, filho. Tá louco. Carga solicitators. É nóis. Tá mesmo. Foi eu que trouxe. E eu sou brabo. Vem com o pai. Essa aí eu dei uma voltinha boa. Pra entregar essa daí. É nóis. Nossa. Isso aí dá uma volta maior ainda. É nóis. Ganhei. Ganhei negócio bom. Pô, eu não ganho volume de entrega, né, velho? Porra, eu quero ganhar volume de entrega, querido. Mas que meu cacete. É nóis. Até a próxima. É nóis. Até a próxima. É, receber carga. Que carga que eu tenho pra receber? Eu perdi isso? Eu não perdi isso tudo. Carrega nas costas que eu vou entregar tudo isso pra esse menino aqui. Nossa, tem esqueleto nível 2 aqui, filho. Porra, top. Esse aqui é bom, filho. Nossa. Deixa eu pegar isso aqui. É, entregar essas cargas aqui que eu nem sabia. Mas tinha entrega. Tamo aqui. É nóis. Fiz mesmo. Fiz. Mesmo. É nóis. Eita, capeste. Dá pra mim. Dá nos peitos do pai. Pô, já vou passar logo pro nível 3. Nossa, muito brabo. Eu nem fiz nada pra merecer isso, mas... Joga nos peitos do pai, filho. Maluco. É nóis. Bora, filho. Quero ver esse bagulho nível 3 aí. Tá maluco. Tu tem pedido, filho? Pra quem? Pera aí. Pra onde é que eu tô indo? Eu tenho que ir pra um ancião de qualquer jeito. Artífice eu já fui. Mas eu provavelmente vou ter que voltar pra Liknot. É... Pra um ancião eu vou pegar. Vou ter que ir pra lá de qualquer jeito. É... Beleza. Agora eu tenho os exoesqueletos. Mano, que coisa linda esses exoesqueletos aqui, cara. Porra, nível 3, velho. Nossa. Velho, eu vou fazer um desse aqui pra mim. Maluco. Faz um desse aqui. Oxe. Isso aqui pode botar umas costas. O exoesqueleto... Eu vou equipar ele, filho. Minha amiga, a capacidade de carga vai pra 1310. Pode equipar, filho. Tá louco. Pode equipar pra caralho. E esse exoesqueleto nível 1 aqui... A gente coloca no armário. Maluco. Pode ficar aí, tranquilamente. Nem quero. Oxe. É... E agora... É... E agora é isso. Agora é só levar o negócio que eu tenho pra levar lá pro... O menino ancião. Né? Jesus Cristo. Onde é que eu marquei? Lá! Não. Se não for, vai passar a ser. É... Isso aqui é um caminhozinho que tem aqui, hein? Já vi, hein? Bora, filho. Oxe. Eu acho que eu entrei num lugar não muito legal. Hum... Essas músicas sempre me quebram, cara. Eu tô indo pro ancião, né? Eu tô indo pro... 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 E aí... Eu tô indo pro... Essa banda também low roar. Meu Deus do céu. Obrigado. Eu vou ficar quieto, filho. Não tem nem o que falar. Só ouvir. E sentir. Maravilhoso, filho. Não tem nem o que falar. É isso. É isso. É por aqui que subia? Não era por aqui que subia, velho? Oxi. Prova que era. Ah, mano, eu tô doidão. Era por aqui que subia. Caralho, já passei do ancião pra caralho. Oxi, era aqui que subia? Nossa, peraí. Passei a vera do lugar. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Amém. O cara, eu jurava que tinha uma subida por ali. Uma subida que dava pra subir, tá ligado? Porque se eu não puder subir de carro com isso aqui, se eu puder subir com o carro, meio que ferrou, né? Vou botar um CQP aqui. Música Mano, eu jurava que dava pra subir de carro ali. Não foi por aqui que eu vim? Eita, pro dali é inimigo, hein? Aquilo lá é inimigo pra cacete. É, eu tô achando que eu não consigo ir lá de carro, não. Opa, não, tem um caminhozinho aqui. Era esse caminho. Eu passei voado esse caminho. Eu fui pelo outro lado. É, minha caminhonete não tá bem, não. Minha caminhonete tá mal das pernas. É, não vai passar daqui não. Cara, eu tenho um spray de reparo, né? Faz alguma coisa? Não faz nada, não faz nada, né? Ah, ela faz nada. Meu Deus do céu, quase que eu fui. É, esse caminhão aí já vai pro cacete, né? Tem muito o que fazer com esse caminhão. Não, Semo. Ô, Jesus. Isso daqui... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tudo que eu tenho que... Botar umas costas. A porra do velho. Ué, dá aí, bota. Meu Deus do céu, cara. É... O que que eu posso colocar? Isso aqui é descarregar. É... Que eu não sei pra quem que é. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar uns negócio no... Tem que botar isso aqui tudo num veículo. Pra eu poder pegar isso aqui tudo. Nossa, eu posso arrastar. Que coisa linda. Botar nas costas. Tá. Não, pera aí. Peguei um negócio sem querer aqui. É, eu já passei por aqui uma vez. Eu achei que dava pra subir de carro aqui, mas não dá, filho. Tá, eu sei que o recipiente tá danificado. Mas é o recipiente e não é os produtos. Então tá top. Oxe, perderam os negócios aqui. Ah não, os meninos tão aqui. Opa, tudo bom? Cargo verificado. Cargo verificado. Nossa, meu coroa. Coisa pra cacete pra entregar aqui pra tu, hein. Nossa. Eu vou ter que ir lá dentro roubar outro caminhão, filho. Não vai ter jeito. O pior é que eu acho que aquele caminhão, quando eu voltar, eu já não consigo mais andar com ele. É enorme o coroa. É enorme o coroa. Sempre bom ver você. Sempre bom ver você. Então eu quero que você conheça que eu estou orgulhoso. Mesmo se eu não sempre sair e dizer isso. É tranquilo, coroa. É ótimo. Mas é, brother. A água que a coroa perdeu. Top. E outro negócio é... Ah, pra entregar pro menino lá que ele perdeu. Tá. Top. Opa, volume de entrega. Cheguei nível 20, hein. Não, 21. Ganhei nada. Foda-se. Tá bom. Até a coroa. É nóis. A nova ordem está disponível. Por favor, acesse a... Deixa eu terminar de fazer mais entrega aqui, meu querido. Deixa eu terminar de fazer mais entrega. Isso aqui que é foda, porra. 20 bagulho. Meu Deus do céu. Ô coroa pra precisar de remédio, hein, meu coroa. Porra, o bicho precisa de remédio, hein. Se eu não tivesse trazido esses remédios, tu ia ter morrido sim. O pacote tá lindo. Uau. É nóis, querido. Tamo junto. Pronto. Cara, nada tá com dano na carga. Os bagulho tão só com dano no recipiente. Não vem encher meu saco. É. Peguei tudo, porra. Tá maluco? Fecho nada pra trás, filho. Mandei um rolé. Entendo. O que eu precisava aqui era de um negócio. Esperei de reparo. Mas eu não vou pegar. Por que que eu não vou pegar? Porque eu não quero saber dos outros não, meu irmão. Quero saber de mim. Eu jogo eu e eu. Quero jogar com os outros não. Se foda. Eu jogo eu e eu. Eu e Deus. E é isso aí, meu irmão. Ceramix. Sam. Sam. De vez em quando, Sam é foda. Sam. Segura, meu amor. Segura, por favor, querido. Eita capeste. Será que eu ainda consigo usar isso aqui? Cara, eu ainda consigo usar isso aqui. Mas o bicho tá ruim, filho. É, eu preciso roubar o outro aqui, cara. Se não, esse aqui vai pro saco, meu irmão. Não tem um carro por aí? Tinha um carro que ficava rodando, não tinha? Não tem um carro por aí? Eu vou. Pera aí. Cadê o menu de carga? Eu preciso... Eu preciso pegar isso aqui. Pera aí. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui também. Eu preciso botar tudo aqui Organizar Top É Essa aqui A galera deu respawn aqui Eu acho que não né Eu fiquei até na dúvida agora Eu acho que as mulas daqui não deram respawn não mano Oxe tem um chip aqui dentro que eu não peguei Que eu não vi Que loucura É aquele spray de reparo ali mesmo que eu preciso Peraí cadê o Ah tá aqui Não o mula Ah não é no F Peraí que eu peguei um negócio aqui sem querer Aproveitar e catar esse spray de reparo aqui É não tem mula nenhuma aqui não cara Eu já Limpei Achei que os caras fossem dar respawn Pra eu consigo levar esse carrinho até lá filho Nossa o bicho tá Triste Trocar isso aqui de um pro outro filho Esse aqui tá top É engraçado porque esses bichos não tem vida né cara Esses carrinhos Aparece vida tá ligado Só parece a energia deles Cerâmica pra caralho né Mas um negócio que é bom Será que esse spray de reparo aqui Eu consigo usar aqui Uso porra nenhuma filho Bota tudo nas costas aqui E é isso aí Tá agora eu preciso ver o que que tá mais ferrado aqui É isso aqui Tá bem ferradinho Nossa esse aqui tá com 64 Caralho ainda bem que eu vi É O que mais que tá Essa granada aqui também tá quase indo pro saco Tá então isso aqui tudo Vou botar no chão E aí eu uso um negócio pra curar isso aqui Até porra do spray Esse aqui era o que tava mais ferradinho né Agora tá tudo top né Beleza Então isso aqui pode botar tudo no veículos Esse troço aqui pode continuar comigo Tá esse troço pode continuar comigo Só que aí Ali na frente eu tenho um negócio que eu tenho que terminar de construto Né Que é essa aqui Não Ué Peraí Eu tenho que vir pra cá Morreu os marcadores Obrigado Aí eu tenho que vir pra cá Só que pra eu fazer isso Eu vou ter que dar a volta por aqui Tá Eu só não entendi aqui cara Acaba aqui Não tem mais Mais coisa pra aprimorar Que loucura Não é Tem de novo Tem muita resina aqui Cerâmica Eu não sei se eu boto isso no carro Essa é cerâmica Se eu abrir isso aqui O que é que tem aqui Será que tem metal aqui Porra Resina Resina Cerâmica Cara Eu posso pegar uma cerâmica dessa aqui pra levar Tá ligado Vou levar uma cerâmica dessa aqui Se eu for num lugar de ponte Vai cair Sabia que ia cair Caraca Botei direto Que maneiro Botando veio E rapaz Só tô com um CQP Será que tem mais algum perdido por aí Acho que não Bom O que eu sei é que eu tenho que seguir meu caminho Ok A galera tá dormindo aqui ainda É Então eu acho que não Tem respawn não Aquele bagulho ali na frente é meu Nada disso aqui é meu Nada disso aqui é meu Nada disso aqui é meu Eu vou naquele meu negócio ali Só pra aproveitar e dar uma carregada Dando a bateria Outra vez tinha uns meninos descendo aqui correndo né Peguei Pegar mais um negócio aqui né E outra vez os meninos estavam correndo lá De cima né E é isso Vambora Let que let Pulinho Nem fudendo que eu prendi Nem fudendo Nem fudendo Mano não acredito que eu fiz isso Fudeu Eu acho que eu tô piorando a situação Que já tava ruim Passei Foda-se O problema é que meu negócio tava lá do outro lado Tô um pouco ferroeido Ali mano Eu sabia que tinha um negócio ali pra construir Porra Isso aqui não tava aparecendo no meu mapa Eu hein Isso aqui não tava aparecendo no meu mapa Isso aqui não tava aparecendo no meu mapa Isso aqui não tava aparecendo no meu mapa Eu vou botar um negócio aqui né Eu preciso dessa estrada aqui filho Tá louco Eu tenho Ainda bem que eu trouxe as cerâmicas Vai adicionar Já foi né Acho que até passou um pouco Não Passou um pouco Mas tá top Foi o Necessuário Show Aqui só falta então metal né Foda-se Vai embora Achou Só preciso agora de Metal Aqui cara Eu tô de frente pra estrada né É Tem uma carga postal de mula ali Que loucura Cara sabe o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Eu vou botar Eu não posso botar um negócio aqui Porque senão eu vou ficar sem CQP pro Pro bicho Cara 460 metros É tranquilo de chegar né Esquilete Esquilete O problema vai ser de fato Chegar lá né Não sei se por aqui tem como Se eu subir aqui de repente né O menino ter metido uma ponte ali É porque provavelmente vai ser uma pica passar aqui Mas a gente Né Que a gente não é Bobo nem nada A gente Meu amigo Vai ser uma merda Passar aqui Cara De repente ali Dá pra passar O problema é que Eu posso até passar Pra ir Mas depois eu não vou passar Pra voltar Porra Eu acho que por ali por baixo Daria pra passar Só que a porra da ponte Tá no caminho Eu acho Mandaria pra passar por ali Só que ele botou essa porra Num lugar que dava pra passar Olha que maldito Ah TRK Mas é só passar Não quero passar pela ponte dos outros Também não quero pegar energia No negócio dos outros Quero fazer o meu Seguir o meu caminho Fodeu Vai chover Acho que aqui Dá pra passar Né Então eu botei Pra pular Sabe Mas ele não quis pular Opa Tem outra pavimentadora Aqui Show Eita Eita Peraí Ah já tá ali Já tô até vendo Daqui Cadê meu CQP Meu PQP Ah tá aqui Fodeu Fodeu Bahia Que que é isso Ah tá Porque eu tô com CQP na mão Tá Reconstruir a estrada Eu só tenho Cristal Quiral Mas em compensação Eu tenho Nossa Vai faltar Quatro Cristal Quirais Quatro é foda Quatro é foda Nossa Tá Tá show Tá show Mano eu já tô até vendo o bagulho Tá muito perto Putz Eu tô na porra De um negócio Que não tem Bagulho Quiral Cara Que sacanagem Eu não vou conseguir Levar essa porra lá Essa partezinha Aqui do caminho Terei de fazer Caminhando Me dá um negócio aí Que eu vou ter que fazer Caminhando Ô Sam Porra Sam Tô fazendo J Sam Porra Peraí Bota tudo nas costas Figo Vai ter jeito É Rodaneia essa porra aí É Terei que ir Running Nossa Tem um riozão Aqui Cara Porra meu amigo Mas eu tenho escada Também pra quê É pra isso Que eu tenho escada Né Então Pronto Resolvemos o problema Pra isso Que eu trago escada Então bora Pra usar A escada Eu aproveito pra usar Bora Metal Eu precisava pegar Pior que aqui Eu acho que tem Rede queira Eu acho Sei lá também Não sei o que que eu sei Não Vou pegar essa caixinha De metal aqui Né Porque De grão em grão Né A gente Enche o saco Corre Porra Dá pra pegar Obrigado É Eu não preciso correr Me segurando Né Ele tá com o negócio Bem pra caralho Acho que pelo que eu entendi Agora Eu vou ativar Isso daqui Né E aí Eu vou ter rede Quiral ali No negócio Né E se eu não tiver Também ferrou Eu perdi meu caminhão Soi Joe Sim Ajudaria Ajudei Já estou ajudando Botei pra nós Esse daí Eu dei uma volta Pra entregar Nossa Meu amigo Isso aí Eu dei um rolé Maldito Pra entregar Filho Porra Nossa Ó Some Show Duasinha Tá bom Né Vai me dar O que Vai me dar Porra nenhuma Tenho certeza Opa Coisa linda Assim que nós Gosta Né Opa É Não é Porra Nenhum Isso Vambora Conecta aí Pra nós Vou ataca Aquele CQP lá Filho Senão Ferrou Vrau Conected Pronto Conectei mais uma partezinha aqui Da América Tamo indo Filho Tamo indo South Lake Not City Oro Bota nível 2 Nossa Tem coisa Aqui Tá Mas eu quero ir lá Entregar o negócio Tá É nóis Isso é bom Tá Tá Ah, eu vou usar o robô real? Tipo, robô, robô? Tipo, meca? Pô, eu posso mandar esse menino, mas ele vai sofrer 99% de dano, é isso? Ou ele vai perder 1% só de coisa? Diz que eu não entendi. Bom, vou... Vou mandar o bicho, né? Eita! Ah, é só as perninhas mesmo. Como é que vai? De bota e cantando, filho. Faz de botinha e cantando. Tecnologia. Tá, mas o que que é esse outro robô que tu fez? Pra mim? Boa trabalho, Sam. Estes botas autônomos vão beneficiar a todos, de pessoas em estacionais, de estacionais, de preparadores fora do lado e além. Mas você deve estar exaustado. Por que não tomar um descanso? Eu acredito que o BB pode usar também. Ah, provavelmente. Pô, mas e meu caminhão? Peguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Eu nem sei se eu tô cantando direito. Os maconheiros, tava doidão. Querendo o meu feijão. Eu tô repetindo a música? Foda, não escuta há anos. Amando assassinos. Por que que eu tô sempre peladão? Na praia? E eu tô sempre lanhado. Meu irmão, eu tô sempre lanhado. Ih, tô envelhecendo. Fudeu. Fudeu. É a chuva temporal. Barulho de água, hein? Tem alguém tomando banho, hein? É a mulher. Sabia que era ela. Eu sabia que era ela. Sabia que era uma safada. Sabia. Ela falou que definhou, né? Do pescoço pra baixo. Por causa da chuva temporal. Mas também se eu não queria que eu visse, por que que tá tomando banho aí, filha? Né? Porra. Ah, já sai vestida. Eu nem sabia, né, Fê, que tava tomando banho. Olha, eu tenho que perguntar. Eu estou ouvindo coisas. Sobre você. Porra. Porra. Porra nenhuma. Aham. Leva esperança para vários países, né? Maldito. Ele foi certeza disso. Eu fui uma espécie depois que ele morreu. É quando ele fez o seu filho. Todos juntos, nós podemos executar os pacientes. Do céu até o céu. Então, ele tinha uma monópolis perto de aqui. Nós dois conseguimos ganhar muito de uma parceria. Sim. Mas... O negócio foi muito bom antes. Mas então, um ano atrás... Quando esses fanáticos começaram a fazer problemas... ... ...mais... 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 ...mais...